Vamos de informações? Atenção você que é aposentado e pensionista do INSS, viu gente? Tem novo golpe na praça, né? Infelizmente os golpistas estão aí aplicando golpes e é importante que os aposentados e pensionistas fiquem atentos. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem da Kelly Martins. Tem aumentado um tipo de golpe que nunca deixou de existir, o que envolve o INSS e aposentado. Nesta época do ano, principalmente, há reajuste na aposentadoria, nos benefícios do segurado e por isso o alerta da Previdência Social é reforçada. Golpistas ligam para os aposentados e pensionistas, pedem atualização de cadastro tanto por telefone ou pelo meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. O objetivo é roubar os dados e aproveitar para retirar o valor do benefício. De acordo com o INSS, muitos criminosos entram em contato falando que estão fazendo o procedimento e depois ainda solicitam fotos dos documentos. Tudo é uma farsa. O seu ESO passou perto de se tornar mais um idoso vítima de golpes de estelionato aplicados por criminosos em ligações telefônicas. Eu quase caí. Aí ele telefonou para mim de Campo Grande, dizendo que era de Campo Grande. O golpista falando, é, porque tem, já tem, já pegado na sua conta 2.500. Agora, você, se passando pela caixa, aí eu fiquei pensando, falei, não. Eu, depois ele começou a pedir documento meu, CPF, isso, eu falei, não, depois eu te passo. Primeiro eu vou lá na caixa, vou saber direitinho. Aí vim aqui, cheguei aqui, mostrei para a moça, a moça bateu, uai, você escapou de um golpe. Vamos mudar o cartão. Um aposentado conta que passou perto de se tornar mais uma vítima de golpes de estelionato aplicados por criminosos em ligações telefônicas. O INSS alerta que não entra em contato por telefone com ninguém, muito menos para atualizar o cadastro. É preciso que o segurado vá até a agência e fale diretamente com o servidor. O INSS também reforça que o aposentado e o pensionista não devem atender solicitações de dados por e-mail, mensagens ou telefone e não clicar em links enviados por SMS e desconfiar de mensagens não identificadas. O delegado titular do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil pontua que aumentou o número de golpes relacionados ao INSS. destaca também que a vítima deve procurar a polícia ao cair em um golpe. De fato, o aumento houve e é um aumento considerável, porém, não é um fato restrito, pontual, à cidade de Três Lagoas. Isso é em todo o estado e, de uma maneira mais direta, é em todo o país. Esse aumento é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores que hoje há um maior registro de boletins de ocorrência nas delegacias de Três Lagoas do estado do país no caso de crimes de estelionato.